Bom dia, bom dia, bom dia Mais um videozinho pra vocês Estou aqui na Avenida Itaparque Passando na Avenida Itaparque Agora Mauá Espero que vocês gostem Curte meu videozinho aí, gente Dá uma curtida aí Se inscreva aí no meu canal, hein E a Avenida Itaparque Mauá E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Estamos passando sempre o cemitério Santa Lídia Avenida do Parque A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL